Pessoal, pedi uma questão aqui, só para... Tem pessoas que aparecem no nosso chat, a gente respeita todos aqui, mas tem pessoas que eu nunca vi, chegam aqui chantageando emocionalmente de uma forma que eu acho bem equivocada, porque, primeiramente, o convidado que está aqui, ele é um jornalista, como ele está falando, ele apura o que ele vem falar, ele não é um youtuber que não estudou nada, montou um canal e saiu falando abobrinha, como muitos que tem aqui, isso ofende a nossa profissão, a nossa categoria, então, quando você chega na live, tem dois jornalistas, um falando a opinião dele, o outro, tem alguns contrapontos aqui que a gente diverge, mas somos amigos e isso independe da nossa opinião política, mas eu não pego e falo assim, ah não, você falou um negócio que me doeu, estou indo embora, não, isso é coisa de criança, e a gente não tem um canal para criança, a gente não toca a música da fazendinha, bom dia, o sol já nasceu na fazendinha, a gente luta por aposentados, pessoas maduras, inteligentes, e que, às vezes, na vida, a gente, para crescer, precisa ouvir o que a gente não quer ouvir, então, o Milton não vai chegar aqui vendendo uma situação ilusória, ele está dando opinião que, para ele, o Rodrigo Pacheco permanecer seria melhor, e é a opinião dele, e vocês que discordam aqui não precisam falar, ah não, você torce contra o Brasil porque quer que o Pacheco continue, não, não é tanto que o Milton votou pela renovação da política, ele não quis a continuidade do governo atual, para quem não conhece, é bom contextualizar isso. E detalhe, Tiago, em 2018 eu votei no governo que perdeu agora em 2022, então, eu tenho uma visão política, eu não tenho político de estimação como a grande maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho acabam tendo, e isso é o maior problema do Brasil, porque as pessoas não conseguem fazer uma análise da situação do Brasil, elas apenas enxergam o político de estimação dela, que não ganhou, que não recebeu vitória, e detalhe, quando essa pessoa, ela toma um posicionamento, em que hoje, Brasil, janeiro, 30 de janeiro de 2023, nós temos um governo que foi eleito, não importa a tua opinião, se foi com fraude em urna ou se não foi, o que importa é que o Brasil e o mundo acatou, aceitou, ponto, aceita, e agora o que é que eu posso fazer e você pode fazer? Juntos, fazer de tudo, para que esse governo cumpra o que ele prometeu, assim como o governo Bolsonaro, em 2018, prometeu uma enxurralhada de coisas e não cumpriu nenhuma delas, entre estas coisas, são importantes para o aposentado e o pensionista, Bolsonaro prometeu, em 2018, isentar você do imposto de renda, da mesma forma que ele estava prometendo agora também, em 2022. Então, Lula também prometeu, vamos cobrar, se fosse o Bolsonaro que tivesse ganho, cobraria do mesmo jeito. Então, isso é um posicionamento de uma visão ampla, de quem está de fora da coisa. Se você enxerga com a visão micro, de quem está dentro, de que, hein, 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 meu político não ganhou, então isso não presta. Problema seu, você só vai sofrer mais. Eu torço pelo Brasil, vou torcer para que este governo, que é o governo Lula, dê certo, porque se ele dá certo, dá certo para mim e para você, inclusive para você que está cheio de mimimi. Tem gente aqui dizendo, ah, a minha bandeira é verde e amarela, a minha também. Agora, se você em algum momento se equivocou e a sua foi bandeira roxa, azul, preta, não importa, gente, tá? Até digo para você, Raquel, Pacheco, estou fora, problema seu, minha amiga. Opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua. Agora, eu dou uma opinião aqui no canal do Tiago, como dou no meu também, uma opinião baseada em fatos e informações coerentes. E não em mimimi, porque eu gosto de Bolsonaro e não gosto de Lula, ou vice-versa. Pelo amor de Deus, gente, vocês precisam abrir a mente de vocês politicamente falando, até porque o cenário brasileiro, ele se tornou o que ele é por ignorância de um monte de gente que acha que sabe o que é política. E, na verdade, não sabe nada, a não ser ter uma opinião equivocada do que vai para a TV aberta, manipulando a cabeça de cada um de vocês. Muito bom. A gente não quer lacrar aqui, não, tá? Não tem dois lacradores. Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. A gente respeita a opinião. Você vê, o Milton votou no Lula, eu votei no Bolsonaro, né? E não é porque eu queria o Bolsonaro ou o Lula, não, mas eu tinha duas opções, né? E aí já expus várias vezes aqui o porquê que eu não voto no PT, isso é uma questão genética minha e é complicado aqui na minha área, assim como o Milton tem as questões dele também, porque ele mora numa região do país diferente da minha, não por isso também, mas aqui na minha cidade, em específico, a gestão PT é falida, né? Na minha cidade de Guarulhos, o Robson sabe disso também quando está aqui. E me surpreendeu o Robson querer, né? Ele foi até, até quase brinquei com ele aqui numa live, acho que o Milton estava, que ele queria que o Haddad ganhasse, eu falei, pô, o Haddad já foi o nosso prefeito, você já viu o que ele fez, você não pode, né? Agora o Lula é uma situação macro, né? Ele é o nosso presidente agora, queira ou não, você votando nele ou não, então a gente tem que parar com essa questão de racha. É o que o Milton falou, o Milton é um cara que ele vai para o Brasil. Uma coisa importante aí. Aí ele vai chegar, imagina o Milton com o ranço do Lula em Brasília, ele chega, dá, de repente, calha de cair de frente com o Lula e fala assim, ah, não gosto de você, não falo com você. Pô, acabou, quatro anos de luta aqui. Tiagão, Tiagão, eu fui em Brasília entre 2018 e 2022, eu fui em Brasília pelo menos seis ou sete vezes, e todas as vezes que eu fui, que eu e os meninos fomos, né, juntos, nós fomos, foi para negociar situações que beneficiasse o aposentado e o pensionista como um todo, porque a minha luta era pela pessoa ou pelas pessoas, não por quem torcia pelo Bolsonaro ou por quem torcia pelo Lula. Quem está no poder, entenda você de uma vez por todas. Quem está no poder conduzindo um país tem que lutar por todos, por quem votou nele e por quem não votou nele. Isso é maturidade política e é entendimento político, tá? A partir do momento que você não tem essa visão, que você acha que só é bom se for do seu jeito, aí complicou. A gente vive em democracia. A gente tem que saber quando ganha e quando perde, tá? Então, isso é um fato. Então, assim, ah, eu estou vendo aqui, por exemplo, ah, Milton, o Pacheco é fraco, o Claudio está dizendo, questão de opinião, eu vou respeitar a opinião dele. Agora, dentro de uma visão política, onde eu estou lutando por um grupo de 37 milhões e meio de pessoas e eu enxergo que tem um governo no poder, olha só como isso é frágil lidar com isso, Tiago. Eu estou lutando por pessoas que precisam de pautas serem aprovadas lá no Senado e na Câmara. Estas mesmas pessoas não estão tendo maturidade política para entender que se eu tenho hoje o executivo, que é o presidente Lula no poder, e se eu tenho no Senado alguém que apoia esse governo e que pode apoiar as nossas pautas, aí as pessoas vêm dizer, não, ele não presta, tira ele e coloca um que apoiava Bolsonaro. Gente, esse conflito de interesse só vai gerar mais problema para você. Acorda, a política não é esse mar de rosas que vocês querem, não. Simples assim. A gente tem que remar todo mundo para o mesmo lado. Eu volto a dizer, nós não vivemos em dois, três ou quatro Brasis, governado por vários presidentes. É um Brasil só, governado por um único presidente. Se esse Brasil chamado barco afundar, você, gostando ou não, afunda junto. A não ser que você seja rico e viaje, vá para os Estados Unidos, pega aí o voo, zarpa para lá, faz o que o Bolsonaro fez, foge para lá junto com ele. Porque se você quer continuar nesse Brasil, faça o possível para ele dar certo. Simples assim. Na minha visão, de quem está estudando a política e acompanhando o que passa por trás dos bastidores, nem no bastidor é mais profundo ainda, eu sei o que vai acontecer e que pode atingir você ou não. Você não sabe de nada. Você mal sabe do que a mídia coloca na frente das telas. Eu sou jornalista, o Tiago é jornalista, a gente sabe do que a mídia é capaz e como ela é manipuladora. Mas eu não sou, eu não estou aqui para manipular ninguém, você é livre para pensar, para desejar, para agir como quiser. Agora tudo tem um preço e um preço muito alto. Fala pessoal, olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividada. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. O Manual Prático Anti-Endividamento, desenvolvido pelo meu amigo Tiago Paragiano e com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90, hoje apenas R$ 49,90, podendo parcelar em 8 vezes sem juros e você tem até 7 dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não, podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo, saia do Super Endividamento comprando esse curso, o Manual Prático Anti-Endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do Super Endividamento agora, nesse momento. Esse vídeo até o final, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.